Paraná já nasceu de gigante É o mundo de definião Fez a força, o amor, a imponência E o poder da realização As três cores do teu estandarte Tão altiva e esmagalha azul Que plantou neste solo tão fértil Esta grande potência do sul Meu Paraná Meu tricolor Teu pavilhão simboliza Em cores tão vivas Agarrem o amor Meu Paraná Meu tricolor Eu sou a camisa doce Que tanto te ama Sou teu torcedor O origem correta de glória Que é que faz meu imenso valor Teu destino é vitória Vitória Salve o meu esquadrão de color Paraná Paraná é terreiro valente E do esporte a maior razão Verdadeira alegria do povo Paraná é clube do coração Meu Paraná Meu tricolor Teu pavilhão simboliza E cores tão vivas Agarrem o amor Meu Paraná Meu tricolor Eu sou a camisa doce Que tanto te ama Sou teu torcedor Eu sou a camisa doce Que tanto te ama Sou teu torcedor Eu sou a camisa doce 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 Eu sou a camisa doce